Cês acham que todos os bailes são chatos? E esqueçam a chatice! Vocês nunca esquecerão o nosso baile moderno, hotéis, ótima música e a estrela principal da noite... Ah, sou eu! Em breve, o baile mais aguardado do país! Cris! Olha, a idiota já tá sonhando com o blogueiro! Acorda, trouxa! Faz tua faxina, vai! Para de ver televisão! Um menino desses nunca vai te notar! Como se fosse notar você! Gwen, cê viu que essa nerd teve coragem de me falar? Calma, Eva! É que ela não entende que nós somos ricas e saímos apenas com meninos bilionários! Aham! Somente otárias como ela que querem sair com esses blogueiros! Em breve, o baile mais aguardado do país! Caramba! Cê viu isso? Como que o universo criou alguém como eu? Eu sou perfeito! Cê é um idiota, Cris! Como? Cê não me viu, não? Cê é um sem noção mesmo! Eu tô aqui à base de calmante! Que produtorazinha bravinha você, hein? Sai daqui! Tua carreira tá desmoronando! Como assim? Desmoronando? Por que cê não me falou? Acabei de falar! Invencil! E o que que eu faço pra eu continuar sendo popular? Bom, não tem como eu ficar mais bonito! Já sou perfeito! Perfeito nada! Cê tem que se casar! Ah! É isso! Cê se casa! E todo mundo vai falar do teu casamento! Sério? Uf! Não quero! Sou muito novo! Você vai fazer o que eu tô mandando! Tá! Temos que chamar os jornalistas! Uhum! Pra quê? Nossa! Que cabeça oca! Temos que te gravar procurando uma noiva! Ainda tem que procurar? Droga! Tina! Chegou carta? Ah! Sim, dona Kitty! Então traz aqui! Tá! Ai! Droga! Não pode ser! É um... Convite pro baile do Chris! Uau! Ah! Vai me fazer esperar quanto, hein? Desculpa! Eu derrubei sem querer! Selma está banada! O que é isso aí? Já é o quinto da semana! Alô? Uhum! Sim! Claro que sim! Sim, vamos! Eu e minhas filhas! Aham! Sim, sim! Aham! Dona Kitty! Quer ir no baile? Aham! Muito! Aham! E quem é que vai trabalhar? Eu vou! Eu vou deixar a casa todinha brilhando! Não vou nem dormir à noite! Hum... Não sei! Por favor! A senhora tem até um convite extra! Isso não é da tua com! Mesmo que eu tivesse sem convites, são meus! Tá claro? Tá! Desculpa! Tá! Vai! Ah! Mas... Você vai fazer duas horas a mais por dia durante esse mês! E ganhar metade do salário! Tá bom? Tá ótimo! Finalmente eu vou conhecer o Chris! Ah! Esse vai ser o melhor baile! Que isso? Alô! Por que que ainda não tá pronto? Tá quase na hora! Vamos resolver! Como vamos? Já era pra tá tudo pronto! E aí, Zach? E a preparação do baile? Aham! Então! Tá quase! Hã? Aham! É hora do almoço! Mas eles já voltam e terminam! Entendi! Precisamos de mais uma mesa pro bilionário Nate! Como? Não tem lugar! Tá tudo reservado! Eu não quero nem saber! Arrumando a mesa! Temos que agradar o senhor Nate! Mas ele é maluco! Não era pra ele aparecer aqui! Ele vai estragar tudo! Você não lembra do escândalo do filho dele com a tatuagem? Sim, eu lembro! Mas a gente não pode fazer nada! Ele é o filho do maioral da cidade! Tô nem aí pra quem ele é! Eu posso recusar! É? Vai fundo! Alô, senhor Nate! Tudo bem? Infelizmente, não temos mais nenhuma mesa disponível! Então o senhor não pode vir! Você tá louco? Desculpa, senhor Nate! É Alice! É uma pessoa que quis fazer só uma brincadeirinha! Claro! Sempre tem mesa pro senhor! Seria um prazer recebê-lo! Sim, 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 claro! Mas era só o que faltava! Droga! Uuuu! Eu vou no baile do Cris! Uuuu! Ele vai se apaixonar por mim! Não! Já era! Droga! O que que é isso? Tira! Agora eu tô ferrada! Você tá louca! Dona Kate! Desculpa, eu já vou limpar tudinho! Você quebrou a TV! E minha porcelana! Você sabe quanto isso custa? Vai trabalhar a vida inteira pra pagar! Caladas! Agora você vai ter que trabalhar de graça por um ano! Dia e noite! Dia e noite? Mas sim o baile! Ah, o baile! É mesmo! Com o seu crush! Aham! Aham! Você me deixa aí, né? Me empresta o teu convite! O convite? Oh! Excelente! O que que tá fazendo? Por quê? Você não vai alugar nenhum, entendeu? Enquanto eu não fizer o que tem que ser feito, não vai ter festa! Ouviu? Uhum! Tina fracassada! Que foi? Você não vai chorar, não? Cadê o drama? Não vou dar o gostinho pra vocês! Por que a vida é tão injusta? Eu perdi a minha única chance de conhecer o Cris! Olha a chorona aí! Que fracassada! Que foi, hein? Cai fora! Ué, a gente veio aqui pra te consolar! Uhum! Olha o que trouxemos! Uhum! 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 Eu sou um bloqueiro famoso! Tenho dinheiro, fama e tudo mais! Mas, meu coração tá vazio! Eu quero amor! Quero me casar! Quero me casar com uma garota comum! Talvez, seja você, que tá aí, me vendo do outro lado da tela! Você, ainda não se deu conta, que nós fomos feitos um pro outro! Fomos feitos um para o outro! Ah! Já pensou, Tina? Se ele falou de você... E você é o destino dele! Bom, mas nós nunca... Vamos saber! Por que você não vai pro baile? Não! Eu vou! Você vai pro baile? Só se conseguir a ajuda de uma... Fada! Mas você não é Cinderela e não tem nenhuma... Fada! Isso! Fada! Minha madrinha! E aí? Curtiu o vídeo? Legal, né? Uhum! Você viu como eu falei? Talvez seja você, que tá aí, do outro lado da tela! Caramba! Eu sou demais! Você entendeu tudo errado, seu idiota! Como assim? Não era garota comum, e sim rica! Mas uma que ninguém conheça! Por quê? Pra você conseguir dinheiro, seu cabeça de vento! Caso a tua carreira vá por água abaixo de vez! Ah, para! Vou achar minha noiva! Não! Eu vou! Você vai se casar com quem eu escolher, entendido? Você não tem alma! Entendido ou não? Entendido, entendido! Sim, fofoquinha boba, entendeu? Precisamos de algo de cair no queixo! Com mais documentos! Me alcança! Uhum! Sim! Hã? E daí? O mundo inteiro já sabe que o Nate brigou com o filho só por causa de tal tatuagem que ele fez nas costas! E o Kiko? Que? Bom! Agora sim ficou interessante! Aham! Entendi! Muito trabalho? Aham! Ah, o que houve? Resumindo, a dona Kitty rascou meu convite pro baile e preciso de outro! E você obviamente veio até sua madrinha preferida, Christy, pra pedir ajuda! Uhum! Você é jornalista, tem conexões! Você podia conseguir pra mim um novo convite? Bom, na verdade sim! Posso! Ah! Obrigada! Se é melhor, obrigada, obrigada, obrigada! Mas tem uma condição! Você ficou sabendo que o bilionário Nate também vai nesse baile? Quem? Ah, é! Como você ia saber da vida dos bilionários? Enfim, estão dizendo que ele vai fazer as pazes com o filho! Quem vai tá lá é o Chris! Será que o Chris é o filho do bilionário? Ai, meu Deus! Talvez, mas nós precisamos ter certeza! Eu te dou o convite, mas você precisa tirar uma foto das costas do Chris! Que? Se o Chris realmente for o filho do Nate, ele tem uma tatuagem cobrindo as costas! Você tem que tirar a foto e eu serei a primeira pessoa a revelar pro mundo como é a tatuagem que ele tem! Espionar o meu crush? Pra você escrever uma reportagem dele? Não! Então, você não vai pro baile! Escolha! Então tá, vai! Menina esperta! Caramba! Não tenho nada pra vestir! Nem eu! Como que a gente vai pro baile? Cadê o meu vestido novo? Mãe! Mãe! Ai, meu ouvido! Tá aqui! Toma! Onde será que foi para a etiqueta? Ué, eu cortei fora! Quando eu provei o vestido! O quê? Você tá louca? Você deixou ele todo alargado, sua porca! É você que é porca! Estão gritando por quê? Esse idiota estragou meu vestido! Porca! Ah, mas é porque eu... Eu não ganhei vestido novo e eu não tenho roupa, mas ela tem! Mãe, me dá o vestido, anda! Eu também tô sem roupa pro baile! Mãe, compra, compra, compra! Compre, compra, compra! Negativo! Não compro! Mas por quê? A mãe de você está falida! O que a gente faz? Oh, tô esperando ligação! Alô? Sim! Então, não tem outra saída? Beleza! Tá bom, entendi! E aí, mãe? O que foi? O que foi, mãe? O que foi? O que foi? Vocês têm que se casar! Casar? Eca! Ah, eca! Querem ter vida boa? Podem se casando! Ué! E com quem? O mais rico da cidade é o Nate! Oi, ele é velho! Mas ele tem um filho! Justamente! Dizem que o filho dele é o Cris! Aquele blogueirinho? Não importa quem ele é! O que importa é a fortuna do seu papai! Então, nesse baile, uma de vocês tem que conquistar o Cris! Foi clara? Foi clara como água! E agora, podem se arrumar! Tamo sem tempo! Cadê a Tina? Quando a gente mais precisa? Eu vou demitir ela! Madrinha, já tô aqui! Ai, meu Deus! Quantos vestidos! Aham, e todos de grife! Minha nossa! Mas eles são super caros! Ué, você achou que eu fosse te fazer usar algum trapo? Não! Mas isso... Uau! De onde eles vieram? Ué, não foi você mesma que disse que eu tenho conexões? Me trouxeram esses vestidos dos camarins das estrelas! Não acredito! Ah! Ah! E aqui está o teu convite! Uau! Aham, por que tem outro nome escrito? Jéssica! Porque todos os convites foram personalizados com o nome dos convidados, as pessoas mais ricas da cidade! Você roubou ele, né? Não! Foi um acordo! Vê se não se entrega! Beleza! Aham, e outra coisa! Você tem que sair da festa até a meia-noite e trazer aqui pra minha foto! Ué, não dá pra eu só mandar ela por e-mail e continuar a festa? Não! E se alguém hackear o meu e-mail e roubar a foto? E pensar, eu tenho que terminar a reportagem até amanhã de manhã! Então tá! Ué, o que houve? Tá ficando emburradinha? Se não fosse por mim, a senhorita nem ia pro baile! Então fique feliz por até ficar até a meia-noite! Tá bom, tá bom! Obrigada, madrinha! Tá, tá bom! Chega! Se veste logo pra não se atrasar! Senhor Nate, relaxa! Vai dar tudo certo! Tá querendo mandar em mim, é? Não! Não foi nesse sentido, não! Então cala a boca! É que eu tô muito preocupado com esse encontro! Já faz muitos anos! Eu acho que ele já perdoou o senhor! Perdoou como? Ele não me ligou nenhuma vez! Ei! Tamo indo aonde? Buscar sua fantasia! O quê? O senhor precisa de uma fantasia! É um baile à fantasia! Tá escrito no convite! Que história é essa? Eu vou igual o Coringa nesse baile? Não, obrigado! Eu vou de Smoking! Não precisa ser o Coringa! Mas todos vão fantasiados! O senhor quer ser o único do contra! Tá, beleza então! Boa! Eu vou achar melhor pro senhor! Quero ver! Uhul! 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 Acho que tá quase tudo em ordem! Espero que o bilionário mude de ideia e não venha! Hahaha! Tá! Ah, pra quem eu mostro o convite? Boa noite! Olá! Tá perdida? Eu vim pro baile e deixo só eu achar o convite! Ai, cadê isso? Eu suponho que você não tem um convite! Não! Ele tá aqui! Certeza que eu guardei na minha bolsa! Opa! E quem é essa gatinha? E aí, gatinha? Cris! Olá! Bora trocar uma ideia? E eu? Com você? Claro! Bora! Pera! A garota ainda não apresentou o convite pro baile! É, ela tá comigo! Eu sou o convite, sacou? Tá, vamos! Uhum! Cris! Que tá pegando! Qual o problema agora? Vem comigo! Até breve! Pois é! Tenho de expulsá-la! Mas se eu tenho convite, dá um tempo! Ó! Ah, tá bem! Aproveite o baile, Jéssica! Quem é Jéssica? Ah, no convite tá escrito Jéssica! Aham! Claro! Eu sou a Jéssica! Beleza! Vou lá dançar! A Jéssica quer dançar! Ela é engraçada! Ei! O que tá fazendo? O que você tá fazendo? Foi você que disse que eu preciso de uma noiva! Eu tava falando com uma gatinha! Cê precisa de uma riquinha, seu idiota! Mas todas são riquinhas! Eu escolhi uma bonita! Uma que eu gostei! Não tô nem aí pra quem você gostou! Cê vai casar com quem eu escolher! Mas e o amor? Que amor o quê? Cê tá doido? Tua carreira tá por um fio! Cê precisa da melhor noiva de todas! Aham! E onde eu acho ela? Aham! As filhas da riquinha Kitty! Hum! Eu não curti muito! Cris! Tá! Tô quieto! Com qual delas eu caso? Qualquer uma! Volta lá pro salão pra dar em cima delas! Que droga! Fazemos cada coisa pela carreira! Boa sorte! Idiota! Então eles chegaram! Esses aqui também! Vamos, senhor Nate! Não vou entrar com essa fantasia idiota! Entra! Tá todo mundo assim! Ah não! Ele veio! Espero que ele não perceba que eu tô aqui! Todo mundo tá assim, cê disse! Ups! Ups! Não é ops! É uma catástrofe! Desculpa! É que eu pensei... Você pensa! Vai pegar agora o meu smoking! Aham! Preciso de um coquetel! Olá! Aham! Última vez que eu escuto esse... Empregado! Que chatice essa festa! Aham! Não tem nenhum menino interessante! Aham! Alô! Acordem! Aqui só tem um menino que interessa a vocês! Aham! E cadê ela, hein? Não vejo! Vai ver que esse Chris nem vai aparecer! Aham! Ele é a estrela da noite! O rosto dele tá no convite! De pé! Vão procurar ele! Acho que ele já nos achou! Oh! Boa noite, meninas! Olá! Oh! Estão em três! Trouxe só dois coquetéis! Ah! Pois eu já estou de saída! Não é pra estragar tudo! Me desculpem! Mas não resisti a tamanha beleza! Oh! Escutou? Eu sou dela! Só que ele falou de mim! Vai lá casar com ele, então! Casar? Que coincidência! Eu tô procurando uma noiva! Opa! A nossa mãe falou pra gente casar com alguém que nem você! Tá doida! Não era pra ele saber! Ah! E? E a minha produtora falou que é pra eu casar com uma de vocês! Então... Eu nem preciso mais paquerar vocês! Ah! Mas é possível casar com vocês duas? Ah! Jogamos cara ou coroa no casamento? Aham! Cara, casa comigo! Coroa com a Gwen! Boa! Pode ser daqui uma semana? Pode! Prazer fazer negócios! A mamãe vai adorar! Ah! 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 Droga! Onde fica o camarim do Chris? Oh! Ah! Deve ser aqui! Ah! Tá trancada! Hum! Será que funciona? Hum! Isso só funciona em filme de espionagem! Hum! Tá me seguindo? Eu sou o gerente desse clube! É o meu dever! O que você tá fazendo aqui? Ah! Isso não é da tua conta! Hum! Hum! Então vou ter que chamar a polícia pra você tentar invadir o camarim! Mas eu nem invadi nada! Sei! A polícia vai tirar a limpo! Não! Não! Por favor! Então abre o bico, Jéssica! O que você quer aqui? Eu não sou a Jéssica! A minha madrinha me deu o convite! Eu só queria conhecer o Chris! Era só conhecer ele no salão! Pra que invadir o camarim? Você não entende nada! O Chris é filho do bilionário Nate! O Chris é o filho? Aham! Todo mundo sabe que os dois tiveram uma briga por causa de uma tatuagem nas costas! E eu prometi pra minha madrinha que ia tirar uma foto da tatuagem pra ela poder fazer uma matéria na revista dela! Entendi! Vamos! Ei! Pra onde? Tá, mas calmo! Mas eu já estava calmo! Eu pensei que fosse só por causa da fantasia! E se você não calar essa boca, aí sim você vai me ver nervoso! Tá, fui mal! E cadê o meu filho? Me solta! Não preciso dar foto! Não posso fazer nada! Ou você aproveita a festa como os outros ou eu boto você pra fora! Cadê o meu filho? Você viu o meu filho? E você? Droga! Sabia que ia ter problema por causa dele! Então bota ele pra fora! Do lado dele, eu sou um anjo! Mas se eu faço isso, tô na rua! Tive uma ideia! Eu te dou uma ajuda pra acalmar esse bilionário, né? E você me ajuda a tirar uma foto das costas do Chris! O que acha? Hã? Você consegue acalmar esse cara? Traz o meu filho agora! Consigo! Demorou! Então prometo que eu te ajudo com a foto! Uhum! Combinado! Anda! Eu já falei! Olá! Olá! Uau! Ahn... Talvez dê certo mesmo! Ahn... Então cê disse que o meu filho tá me esperando? Aham! Ele pediu minha ajuda pra trazer o senhor aqui! Cê... É o que dele? Eu? Ahn... Ninguém! Cê tá gostando dele? Aham... Por isso eu vim aqui! Olha o meu filho! Arrumou uma... Namorada pra ele... E nem me falou! Cadê ele? Tamo quase lá! Ali, ó! É ali, então? É! Pode entrar! Ei! Abre a porta! Fica calminho que depois eu abro! E aí, tudo bem? Tudo ótimo! Cadê o bilionário? Tá lá! Cê prendeu ele dentro desse quarto? Aham! Ele vai se soltar e fazer um barraco no clube! Ai, droga! Como foi que eu não pensei nisso antes? Pode ir! Deixa que eu resolvo! Ahn... Tá! Não vai abrir mesmo? Então eu vou derrubar! Ahn... Ahn... Por essa eu não esperava! Bom... Olá, pai! Ahn... Por que você ficou tantos anos escondido? Porque eu sempre fui um fracasso pra você! Lembra daquele escândalo por causa da tatuagem? Todo mundo pensou que ela cobria as costas e era só no braço! Mas pra que fazer isso? Só idiota fica desenhando besteira no próprio corpo! Tá bom, pai! Eu tenho que trabalhar! Nessa espelunca? É sério? Aí, falei! Pro senhor nunca tá bom! Nenhuma vez o senhor me apoiou! Tá! Desculpa! Não vou mais interferir! Mas não some! Não vai mesmo? Prometo! Paz? Paz! Caramba! Como que eu tenho uma doença? O gerente vai me botar pra fora! Achei você! Ai! Sai pra lá! Eu sei me defender! Por quê? Tá bravo? Mas por quê? Meu filho me perdoou! Perdoou? Sim! Ai, meu Deus! Sim! Vocês ouviram? Minha criança me perdoou! Essa menina é filha do Nate? Tá tão feliz! Também tô feliz demais! Ai, meu Deus! Ah, que cara espetacular! Eu até me daria um beijo! É uma tragédia! Mas que tragédia! Eu fiz o que você falou! Aham! Claro! Água! Tem água? Tem? Tó! Por que você tá em pânico? Tá tudo bem! Eu fiz um acordo com as filhas da milionária! Eu já me caso na semana que vem! Cancela! Como cancela? Pra que eu falei com elas? Você que me disse! Casa com uma delas! Eu disse isso porque eu achei que fossem as filhas da pessoa mais rica! Não são filhas dela? São! Mas a pessoa mais rica da cidade é o bilionário Nate! Mas ela tem um filho! Não, 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 não! Eu não vou casar com o filho! Todo mundo achava que fosse um filho! Mas é uma filha! Eu mesma vi! Ah, meu Deus! Quem é ela? É aquela menina que você tava paquerando no começo da festa! Como é que é? Eu sabia! Eu tive um pressentimento! Você não devia ter me afastado! Ah, tá! Vai falar com ela! Corre! Rápido, rápido! Antes que chegue alguém! Vai, idiota! E no fim eu mandei bem! Eu tava te procurando! E eu te achei primeiro! E aí? E a foto do filho do Nate, hã? Do filho do Nate? Sim, ué! E eu te contei que o Chris é filho do Nate! E eu fiquei te acalmar, Nate, pra você me arrumar uma foto do filho! Te acalmei! Me dá a foto! Acalmou! Mas o Chris não... Agora é tua vez! Eu quero a foto! Me escuta! Aê! E aí, galera? E aí? Sentiram a minha falta? Aê! Uuuu! Uau! Finalmente o Chris tá no palco! Antigamente, os bailes começavam com a dança do príncipe e a sua escolhida! E o baile de hoje não será diferente! Uuuu! É agora que ele vai me chamar pro palco! Não! Eu! E é tais! Vai chamar as duas! E a minha escolhida é a mais linda! A mais incrível! E a mais encantadora! E ele tá falando pra mim! É de mim! Hum... Kessica! Uuuu! 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 Eu? O quê? Quem é Jéssica? Uuuu! Uuuu! Desculpa! Foi sem querer! Vamos! Você foi a escolhida do príncipe! Uuuu! Uuuu! Ai, meu Deus! É! É a Tina! A Tina! A Tina! Não sossega! Tô vendo! Ela vai ver só! O lixo tá à espera! Uuuu! É! Uhul! Uuuu! Uuuu! Opa! Por que tua namorada tá dançando com esse louco? Ela não é minha! Mas você tá bravo como se fosse! Eu não tô bravo! Uuuu! 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 Impressão tua! Então eu acho melhor você dar um jeito na minha impressão o quanto antes! Senão aquele esquisito vai levar ela embora pro reino dele! E você vai demorar um tempão pra achar uma noiva! Eu já achei! Uuuu! Uuuu! Bora pra um lugar mais calmo? Bora! Já achou? Não deixa passar! Não vou! Tá sendo como meu sonho! Tá sendo tudo como um verdadeiro conto de fadas! Eu vou realizar todos os seus sonhos! Eu tô tão empolgada que eu queria tomar alguma coisa! Um segundo, minha dama! Mas que rata! Aham! Fingia que era inocente e no fundo era uma cobra! Ela fez a gente de trouxa! Meninas, não se preocupem! A mamãe vai resolver tudo! Você! Vem cá! Desculpe, senhora! Mas as suas filhas já não me interessam mais! Tenho uma noiva melhor! Uma faxineira! Uma noiva melhor! Uma faxineira? Ela é a filha do bilionário Nate! Por que vocês estão rindo? Uma faxineira te enganou! Ela já trabalha pra gente há dois anos! E o nome dela não é Jessica, é Tina! Como assim? É zoeira! Pergunta direto pra ela! Olha a Soli correndo! Seu trouxa! Eu sou a menina mais feliz do mundo! Tá feliz por causa desse palhaço? Ele não é palhaço! É um verdadeiro príncipe! Igualzinho aos contos de fadas! Cuidado pra ele não virar um saco! Pra que essa implicância? Ah! Entendi! Ficou com ciúmes, né? Não! Você se apaixonou! Me deixa! Cris, você voltou! É claro! Como não voltaria? Tina! Você sabe... Desculpa! Eu queria te contar isso! Queria muito mesmo! É verdade! Você é faxineira? Uhum! Essa não! Que besteira que eu fiz! Quem deixou você entrar nesse baile, hein? Ei! Calminha aí! Não grita com ela! Você de novo! Vaza! E você! Você tá louco? E agora a estrela da noite! O blogueiro Cris! O próprio! Deu sorte que me chamaram! Por vocês, vou ter que trocar de roupa! Então agora é assim que os meninos protestem as meninas? É! E faz parte do plano! Mas como isso? Como? Quem foi que fez isso? O gerente! Vai falar com ele! Tá na tua hora! Todo mundo tá esperando! Olha! Por que as roupas tão assim? Sei lá! Ah, já sei! Eu vou pôr a camiseta e a jaqueta! De boa! De boa! De boa! Tá, de boa! Se veste logo, então! E as noivas? Convida aquelas irmãs pro palco! Você já fez um... Acordo? Já fez! Vai! Se veste logo! Anda! Ele vai convidar a gente mesmo? Vai! A produtora dele! Implorou pra nossa mãe! Pra gente aceitar o convite! Mas que troça! E aí? Como é que tá a festa? E agora? É o nosso momento da nossa dança final! Eu quero chamar pra cá duas meninas incríveis! Thomas, por favor! Oi, gente! Amamos vocês! Amamos! E agora a verdade! Uma dessas meninas é a minha noiva! Que foi? Opa! O que tá fazendo? E agora a dança! E aí, menino! Menino! Deu tempo! Chegamos na hora! Se prepara pra foto! Tá pronta? Uhum! Um! Dois! Três! Opa! E aí? Fala as costas dele! Droga! O que vocês fizeram? E a festa continua! Satisfeita? Uhum! Muito obrigada mesmo! Ah, escuta! Já que você completou a tua missão, que tal a... Alô? Cadê você? Já é quase meia-noite! Você conseguiu bater a foto? Sim, consegui! Não grita! Então traz aqui agora! Já tô indo! Ei, pera! Calma aí! Ah, pare de correr! Eu não sei nem mesmo o teu nome! Idiota! Mentiroso! Mãe, por que tá tão brava? Aquele idiota do Cris não é filho do bilionário! Ai, ai, ai! Quê? O filho do Nate tem uma tatuagem cobrindo as costas? Tem! Todo mundo sabe disso! Não esquenta a cabeça, mãe! A gente vai achar ele e se casar com ele! Uhum! E esse blogueirinho já era! Uhum! É tudo culpa da Tina! Ela estragou tudo! Uhum! É! Aham! Aham! Adeus! Aonde você vai? Eu me demito! Até porque você não ia me deixar continuar aqui depois de ontem à noite! Ah! Então vai! Cai fora! E não chega nem perto da minha casa! Sua cobra! Pai, o senhor prometeu que não ia mais interferir! Aham! E deixar você perder teu amor? Nem pensar! E se achou ela do nada? A única coisa que sobrou foi isso! Te garanto que ela tá aqui! Bora pra casa! Eu vou achar ela sem a tua ajuda! Pronto, pai! Vamos nessa logo! Ai! Olá! Tá fazendo o que aqui? Aham! Eu nem tive tempo de perguntar o teu nome! Aham! Oh! Você... Você perdeu! Obrigada! Aham! Meu nome é Tina! O meu é Zack! Muito prazer! Obrigada! Agora já vou indo! Ah! Peraí! Tem outra coisa que eu não tive tempo de fazer no baile! Ah! O que seria? Seria isso! Aê, filhão! Puxou o pai! Mandou bem! Ah! E a propósito, esse é o meu pai, o Nate! Acho que já nos conhecemos! Então você é o filho do bilionário? Pois é! Ele é muito rico! É verdade! Pronto! Já acalmei! Muito bem! Ele acalmou! Hã? Acalmou! Mas o Cris não é... Eu fiquei de um somado, o Nate! Tioto! Lembrei! Strike! Não foi strike! Pegou na flor! Cê quebrou! Cê sabe cu-cu-cu-cu-quanto! E a mais linda... Donnie! Bora dançar? Cê estragou a gravação! Ah! Toma essa, fracote! Ah! Ah, então é você! Eu consigo jogar maçãs melhor que vocês! Mas não joga na minha cabeça! Não é justo, nós somos princesas! Pega essa bola, idiota! O que vocês estão aprontando de novo? Me respondam! O que vocês fizeram? A gente só tava brincando! Pra diretoria agora mesmo! Agora! Alguém permitiu que vocês jogassem bola na escola? Não! Ótimo! Então por que foi que vocês quase destruíram o corredor, hein? Nós não vamos repetir! É claro que não! Do contrário, não poderão mais sair da escola! E eu tranco todas nos seus quartos! Não tranca a gente, por favor! Eu deixei você falar! Quer que eu coloque você para dormir durante 100 anos? Ai! A agulha não! Agora, todo mundo fora daqui! Por que a gente sempre tem que carregar ela? A gente é tipo família! Nossa! Mas tem que falar pra ela comer menos! É! Ela tá cada vez mais pesada! Olá, princesas! Quem é esse gatinho? Deve ser um príncipe e na nossa escola! Eu sou a Cinderela! O que você tá fazendo aqui? Não incomoda o príncipe! Ah, qual é, Zack? Eu gosto de conversar com as princesas tão lindas! Pode ir indo! A Malévola está à sua espera! Ah, você sempre estraga tudo! Até mais! Zack, quem é esse? Conta! 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 É o príncipe Nate! Ele vai fazer parte da turma! Ele é príncipe do quê? Ele é um caçador? Conta tudo pra gente! Quem é longe de mim? Já estão me irritando! Como sempre! Tá! Vamos carregar a Tina! Ah, linda! Espelho, espelho meu! Quem é a mais bela? Sou eu? Você, é claro! Você é a mais bela! Por que parece que você tá irritado? Ah? O que você pergunta a mesma coisa todo dia? Eu vou perguntar quantas vezes eu quiser! Entendeu? Ah, entendi! Tá gritando por quê? Ah! Fica quieto! Ah! Acabei de acordar! Você é uma louca! Por que você veio andando de vinhinho? Ah! Por que vocês ainda estão aqui? Bora pra aula, rápido! De novo! A gente tava lá agora! Ué, Hans, você tá sempre dormindo! Bora! E aí, cadê o tal príncipe? Cês tão me zoando de novo? Vamos perguntar para a Malévola agora! Vamos não! Pergunta você, então! Ninguém se atrasou pra aula! Diretora, cadê o príncipe? Ele vai estudar com a gente? Vocês vão descobrir agora! Ai, que sapinho bonitinho! Qua, qua! Pra que isso? Quem conseguir transformar o sapo em príncipe pode sair pra sacada por cinco minutos! Oba! Começando! Ai, cadê aquele feitiço? Isso! Transformar uma pessoa em sapo? Não! Eu preciso do contrário! Que livre idiota! Eu vou fazer do meu jeito! Flecha! Vou até o príncipe! Encontre ele! Merida! Armas são proibidas! Fora! Meu príncipe, relaxa! Eu vou quebrar teu feitiço! Esse teu blá 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 não vai transformar ele! Ah, o que que você tá recortando? Sapatinhos! Eu vou colocar no sapo e ele vai voltar a ser príncipe! E um pouquinho disso! Tá fazendo uma poção! Aham! Poção de energia! E pra que que o príncipe precisa de uma dessas? Não é pro príncipe, é pra mim! Pra eu não dormir! Vocês são bobas! O príncipe só pode ser salvo com um beijo! E aí? Que horror! Tá bom! Eu briguei uma peça! Nenhum deles é um príncipe! Ah! Perrugas! Eu não tô nem aí! Ai! O que que eu faço com isso agora? Estão liberadas! A aula acabou! Ótimo! Branca de neve! Vamos achar uma pomada pra essas ferrugas! Estão aqui todas as pomadas que eu achei! Tem certeza que se procurou em tudo mesmo! E se não funcionar... Mas elas são as melhores! Vai! Procura mais! Procura! Ai! Tá bom! Minhas mãozinhas! Preciso ver o quão bonita eu estou! Espelho! Espelho mágico! O que foi agora? Você não me deixa em paz! Me revela! Quem é mais doce e a mais bela? Você é lógico! Peraí! Por que tá com as mãos atrás das costas? Por nada! É que assim é mais confortável! Me mostra! Muito bem! Você estragou as duas mãos! Eu sei! Eu tô horrorosa! Não chora! Eu posso ajudar! Mas com uma condição! Mas e qual é a condição? Eu tiro as tuas ferrugas! E você me deixa em paz por uma semana! Tá! Vai! Opa! As ferrugas sumeram! 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 Obrigada! Espelho mágico! Até daqui uma semana! Ai! Eu tô com tanta fome! Aham! Eu queria achar alguma comida boa! É! Queria tanto! Caçar e acervo javali selvagem! Hum! Tô salivando! Hum! É! Eu prefiro cenoura! Olá, meninas! Olá! O que você tem? Que cheiro gostoso! Pizza! Querem? Sim! Tá mais gostoso que o javali! Onde você conseguiu? Na lanchonete aqui perto! Hum! No lanchonete! Você consegue ir até lá? Mas a escola é encantada! Eu consigo sair graças a isso! É encantado também! Você tem outro bracelete desses? Tenho! Eu tô guardando pra princesa com quem eu vou me apaixonar! Oh, droga! Preciso trabalhar! Vocês se entendem o que isso quer dizer? Aquela por quem o príncipe se apaixonar pode cair fora daqui! E serei eu! Não! Não! Eu! Lá, 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 lá! Cadê? Ai! Cadê? Mérida! Eu acabei de arrumar tudo! Arruma de novo! 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 Onde está? Para de fazer bagunça! Vai! Não me enche! E eu vou encontrar! Arr! O que você tá procurando? Meu arco! Onde você colocou? Não tá aqui! Eu deixei em outro lugar, como sempre! Qual é? Eu vou ter que procurar na escola inteira! E pra que você precisa tanto dele? Bom, o príncipe Nate tem dois braceletes que deixam a pessoa sair daqui! E ele vai dar o segundo pra amada dele! Que top! Eba! Ele vai se apaixonar por mim! Mas primeiro eu tenho que arrumar tudo isso de novo! Ahn tá! Boa sorte! Já sei! Vou chamar meus ajudantes ratos! Ahn! Ahn! Não! Ratos não! Por favor! Você é tão corajosa e tem medo de rato! Eles são horríveis! Piores até do que ursos! E eu tenho que achar o meu arco! Ai! Primeiro eu! Você fora! Você nem sabe fazer tua maquiagem! Mas e daí? Por isso que eu tenho esse livro! Você aprende a fazer maquiagem com um livro? Pode parar de rir! Cadê a maquiagem pros olhos? Ahn! Ótimo! Eu não preciso de maquiagem! Eu ainda sou a mais bela! Ahn! Ahn! Para com isso! Por tua causa, merido! A Cinderela é que vão conquistar o príncipe! Ahn! Tem razão! Melhor tirá-las da jogada primeiro! E depois a gente se resolve! Fechado? Ahn! Fechado! Ahn! Onde que tá a bela adormecida? Ahn! Talvez esteja com o príncipe! Não, deve estar dormindo! Pronto! A poção tá pronta! Não vá mais à lanchonete! A Malévola vai ficar brava! Mas eu prefiro pizza! Toda comida fica aqui! E nós temos comida boa na geladeira também! Oh! Cupcakes! Nente! Tá comendo cupcakes? Eu posso fazer o chocolate quente! Cinderela! Cai fora! Zack! Deixa! Eu quero bater um papo com ela! Escutou? Você não pode ficar mandando na gente fora do horário de noite! Da aula! Tá bom! Mas experimenta se atrasar pra aula! Tá aqui há muito tempo? Sim! A Malévola tá deixando a gente aqui há vários anos! Ahn! Que horror! Eu tenho que lavar isso agora! Ahn! Ahn! Deixa isso pra depois! Não! Não! Não posso! Não! Não! Ai! Eu serei uma ótima esposa! Eu limpo! Eu cozinho! Você gosta de mim? Ahn! Bom! Ahn! Eu tenho que limpar o piso! Viu? Eu sou a dona de casa perfeita! Ahn! Desculpa! Eu vou jogar fora! Ahn! Não precisa jogar fora! Eu como! Ahn! Ahn! Não come do chão! Eu tenho que limpar a tua boca agora! Abre a boca! Para! Esquisita! Eu tenho que chamar os meus animais pra eles seguirem o príncipe! Venham até mim! Meus bichinhos queridos! A Branca de Neve chama vocês! A Branca de Neve! Ahn! 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 Só insetos! Ahn! Oi! Branca de Neve! Ahn! Aurora! Para! Ahn! Meus pequeninos! Você tá esmagando todas as minhas aranhas! Por que tá tão animadinha? Eu tomei uma poção de energia e não quero mais dormir! Uhul! E você não vai mais lutar pelo príncipe? Por que eu iria? Uhul! A princesa que ele amar vai poder ir embora daqui! Ah! Tô bem aí! Tô bem aqui! Dançando! Dançando! Cês têm algum livro? Ótimo! Mas e pra que tantos livros? Eu vou mostrar pro príncipe que são inteligentes! Ei! É a minha vez de falar com o príncipe! Ha! Uhul! Uhul! Você joga! Vai! Vai! Uhul! Senhora! Senhor! O que que é? As princesas estão se esforçando! Todas querem conquistar o príncipe! Perfeito! Perfeito! Elas estão apaixonadas! Isso quer dizer que eu posso partir o coração delas e transformá-las no exército de vilãs! Então a aula foi suspensa? Não, idiota! Elas ainda têm muito o que aprender! Não basta ser malvada! Falei pra parar! Falei pra parar! É a minha vez! E daí? Eu também quero ir embora daqui! Todas as princesas por classe agora! Droga! Aula de novo! Ah! Seja tão na classe! Quieta! Ela tá dormindo! Ah! O quê? Ah! Acorda! Não pode dormir na classe! O quê? A bela adormecida não tá deixando alguém dormir? Ela tomou aquela postura de energia e ficou maluca! Acorda! Ai! Para! Eu já acordei! Tá bom, meninas! Hora do ditado! Varinhas mágicas e suas utilidades! Ah, não! Alguém tem caneta pra me emprestar? De novo? Você não tem talento nenhum pra magia! E isso? Você transforma tudo aleatoriamente! Você não consegue controlar! Eu vou te ensinar a fazer isso! Uau! Uma varinha mágica! Top! O que foi? Ai! O rato! O rato! Ah! Tira isso de cima de mim! Tira, tira! Ah! Eu te salvo! Ó! Oh! Comida! Não se atreva! É o nosso amigo! Eu vou transformar ele de volta! Ah! 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 Ah, não! Já chega! Podem desenvolver todas as varinhas e cair fora! Ainda tá cedo! É pra devolver isso? Pode ficar! Eba! Obrigada! Mais uma abóbora para minha coleção! Ah! Uau! Uma esgrima! É! Quer tentar? Claro! Hahaha! Uau! Uau! Cuidado! Não se preocupe! Ah! Eu prefiro o arco! Ah! Ei, ei! Não aponta isso na minha direção! Não esquenta! Eu sou profissional! O que vocês estão fazendo? Conversando! Vai embora! Então, você tem habilidades com armas? Ah! É claro! Eu gosto de caçar e eu sou forte! Eu posso até te proteger! É! Na verdade, acho que uma princesa não deveria agir que nem você! Ela tem que ser meiga e frequentar bailes! Ah! Frequentar bailes! Ah! Merida, não! Você escutou o que ele disse? Idiota! Não liga pra ela, não! Ela é uma Maria Moleque! Deu pra perceber! Tá afim de conversar? Claro! Você gosta de ler? Bom, eu já li dois! Dois? Hoje? Ah! Não! Eu li dois no total! O quê? Como pode ser? Livra-se! Estudos são a coisa mais importante da vida! Idiota! Uh! Lá, 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 lá! Lá, lá, lá! Uh! 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 Ah, não! Você vai ficar toda suja de tinta! Cadê a tinta? Aqui, ó! Mas não tem nada! Você tem que pintar um quadro com pincel! Sua boba! Eu pinto com todas as cores do vento! O quê? Ai, eu tô fazendo o retrato do príncipe pra ele gostar! Hahaha! Você deveria jogar isso no lixo! O Nate com certeza não vai gostar! Ah! Sai daqui! Você não entende coisa nenhuma sobre arte! Ai, que irritante! Aliás, você não acha que esse tal do Nate é meio suspeito? Por que a Malévola trouxe ele aqui, afinal? Que diferença isso faz! Eu só quero pegar aquele bracelete e finalmente dar o fora daqui! Ai, droga! Vou ter que começar tudo de novo por tua causa! Hum! Uhul! Isso! Uhul! Uhul! Uau! Você dança bem! Eu adoro dançar! Ah! Minha energia tá acabando! Uhul! 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 O que você tomou aí? Uma poção de energia! Bora dançar! Uhul! Uhul! Esse é legal! Uhul! Ih, bem! Uhul! Você tem olhos tão lindos! Uhul! Aham! O que vocês estão fazendo aqui? Ah! Tamo dançando! Pá! Pá! Não pode não? Pode! Mas você tem que ir trabalhar com o Zeque! Sim! E você está atrasado 15 minutos! Ah! Tá! Bora! Com quem eu vou dançar, hein? Vamos dançar juntas! Tuxi, tuxi, tuxi! Você ficou completamente louca? O que que tem? É tão divertido aqui! Vai, 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 vai! Já cansei! Pode dormir aqui! Eu vou mandar o Zeque te arrastar pro teu quarto! O príncipe vai me escolher! Ele não vai gostar de vocês! Eu vou amarrar vocês e roubar o príncipe! Então tenta! Ah, sua fracote! Ah! Suas fracassadas! Ei! Bom trabalho! Agora vamos deixar a diretora entrar! A aurora! Põe a dor minhoca no chão! Olha! A marca da agulha! Ai, não! O que que a gente faz agora? E o batonela com o sapato? Não! Ah! A gente podia chamar os anões! Eles que me acordaram! Eu só não sei como! Ótima ideia! Anões, anões! Você tá vendo um anão aqui? Não! A gente não pode sair da escola para encontrá-los! Hum! Vista! Ai, se acalmem! A gente tem que olhar no livro! Já tá bom? Não! Você precisa ser forte! Ah! Tó! Pega isso! O que que é isso? Sem pergunta, idiota! Treina a batida! Eu não quero ser mal! Tô cansado! Como assim eu não quero ser má? Você é meu filho! E tem que ser que nem eu! Mas eu não quero! Se você sair, eu te transformo num sapo! Eu não ligo! Então você vai ter um sapo! Como filho! Ai! Você ainda vai ser um vilão! Por que a gente trouxe ela aqui? Aqui a energia é melhor! Tadinha! Bela, achou alguma coisa? Não! Não tem nada nesses livros! Ah, não! Então quer dizer que a Bela Adormecida vai dormir para sempre? Eu tô cansada! Eu tô cansada! Eu tô cansada! Eu vou dar um fora daqui! E como você pretende fazer isso? Eu vou roubar aquele bracelete! Eu também não vou ficar! Aurora! Aurora! Acorda! A Malévola botou um feitiço em você? Mas eu te amo! Minha Bela Adormecida! Príncipe! Príncipe! Você acordou! Oh! Finalmente! Posso tomar meu coquetel em paz! Malévola! Senhora! Senhora! Tá gritando de novo por quê? É um incêndio? As princesas! Elas! Elas! Bebe algo! Respira! Obrigado, senhora! E aí? As princesas querem roubar o bracelete do príncipe e fugir! E daí? O bracelete é encantado! E o Nate só pode colocar no braço da amada! E ele não ama nenhuma daquelas esquisitas! Ah! Bom! Na verdade... O quê? Desembucha! Na verdade... O Nate despertou a Bela Adormecida com um beijo de amor! O quê? Eles vão fugir? Pegue eles agora! Aham! Pera! Eu tenho que fazer as malas! Vai fazer as malas por quê? Se eu tô indo embora! Isso é o que nós vamos ver! Por que tá levando esses livros? Eu só preciso dos meus arcos e nada mais! Eu não posso ficar sem meus livros! Eu não vou ter nenhum encontro sem eles! É melhor levar fósforos e comida, senão não vai sobreviver na floresta! Isso é o que nós veremos! Bem! Então leve os livros! Vou fazer uma fogueira com eles! Hahaha! Que folgada! Pera! Também tô rindo! Vamos fazer as malas! Ah! 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 Eu não vou deixar minhas roupas pra trás! Ah! Qual que eu levo? Essa ou essa? Cê quer levar uma abóbora? Sim, ué! Ao menos uma! São como minhas amigas! Cê tá aí doida? Cê tem que levar roupas e maquiagem! Ah! 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 Pra que isso? Se você pode usar o mesmo vestido e não colocar maquiagem! Ah! Boa ideia! Menos peso! Ah! Ei! E eu? Ah! Ah! Eu me apaixonei à primeira vista! Eu também por você! Mas... Não podemos ficar juntos! Por quê? Nós nos amamos! A Malévola não vai deixar! Ela é contra o nosso amor! Então eu tiro você daqui! Você vem? Claro! Nem pensem! Vocês não vão pegar o bracelete! Cinderela! Joga uma abóbora! Eu vou jogar livros em vocês! Pode tentar! Ah! Peguei! Agora vocês não vão a lugar nenhum! Você não pode impedir! O que você disse aí? Segura! Corre! Eu prometo que você vai curtir o meu castelo! Porque está parada! Precisamos correr! Não! Não posso! Por quê? A Malévola te deixou presa aqui por tanto tempo! São poucos passos para a liberdade! É! É! Mas as meninas ainda estão aqui! Eu não posso deixá-las! Mas aí não vamos ficar juntos! Eu sei! Desculpa! Desculpa! Parado aí! O que foi? O que que foi? A Aurora? Como que você acordou? Eu a despertei! É mesmo! Como que eu não lembrei? Ela pode ser acordada com um beijo de amor verdadeiro! Enquanto você fala besteira, eles vão fugir! Não! Eu não vou abandonar vocês! Amanhã a gente dá um jeito de fugir! Mas eu quero fugir agora! Peguei! Eu quero fugir! É meu! Solta! Meninas, parem com isso! É meu! É meu! Silêncio! Ninguém vai a lugar algum! Mãe, elas não podem ficar presas pra sempre! Mãe? Bem que eu falei que tinha alguma coisa errada com ele! Muito bem, Zack! Eu vou destruir de vez o Brasileide e vocês ficarão presas aqui para sempre! Não! Mas o que que foi isso? Idiota! Você quebrou o petiço! E agora elas podem conseguir fugir! Segura! Muito bom! Ah, não! Ah! Voltou! A varinha voltou! Ah! Cinderela! Ah! Congela! Como vocês... ousam... Ah! 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 Estamos livres! Vamos! Vamos sair fora! Pra que isso? Eu tive um pesadelo horrível! Eu também! Imagina! Nós éramos princesas da Disney! E a Malévola queria pegar a gente! Eu acho que tivemos o mesmo sonho! Olá! Príncipe! Obrigado, mas eu não sou um príncipe, sim um entregador! Sou encomenda! Mas nós não pedimos nada! Foi um presente! Só conferir e assinar! Uma maçã? Flechas? Uma agulha? Um livro? Uma abóbora? É do nosso sonho! Quem mandou isso pra gente? Eu! Vocês não podem fugir de mim! Nem no universo paralelo! E ela tá cada vez mais e mais pesada! Podem me devolver as varinhas e cair fora! Ainda tá cedo e podem... Já cansei! Já cansei! Agora eu vou arrumar essa tua beleza! Ah! Ah! Vamos! Tem que roncar? Vocês vão se não ou não? Saki, como isso é legal. Caramba! Onde eu tô? Eu quero cortar o teu cabelo. E fazer uma peluca. A senhora acentuou a minha mão. Agora essa rainha vai ver só. Christie! O que foi isso? Droga! Não deu. Christie, tá tudo bem? Mais um pouquinho e a senhora não me salvaria. Você salvou a minha vida. Como você se chama? Cassie! Cassie, peça tudo o que você quiser. Nossa família real te recompensará. Pera! É marca de inocência? Gostou? Caramba! Será que é o que eu tô pensando? O rei mais rico de todo o planeta perdeu a filha dele. E ela tinha essa mesma marca na mão. Aquela princesa carregava uma chave. É ela! É filha do rei Luiz. É verdade? Se nós devolvermos ela, ganhamos um castelo. Cassie! Vem com a gente! Iba, iba, iba! Que sorte que eu dei! Cadê os meus docinhos? Tyler! Eu te demito! Vossa Alteza, eis vossos docinhos. Mas o que isso significa? Por que você não embrulhou eles de ouro, hein? Perdão! Ai, demitido! Tina! Por que tá incomodando o mordomo de novo? Por que vocês não deixaram nenhum ouro pra mim? Tina, quieta! Temos visita. Cassie, cadê você? Tô aqui, tô aqui. Eu fui na cozinha e comi todos os doces. Essa é a Cassie. Ela é a nossa convidada. É uma pegadinha? Olá! E aí? Bora fazer amizade? Eca! Que monstro pedido é esse? Tina, ela é filha do rei Luiz. Enquanto eles vêm buscá-la, ela fica conosco. Ah, tá bom. Eu vou levar ela pra passear, mostrar a nossa casa e ajudar ela com a higiene. Certeza que vamos ganhar um castelo por essa princesa. Cai fora, louca, sua mendiga! Ei, não é justo? Nem me deixaram ficar junto com a família real. Filho, desfaz essa cara. Você precisa ir pra aula de equitação. Não quero, mãe. Me deixa. Que chata. Filho, você é o futuro rei, mas parece que não quer nada com nada. Ai, o que aconteceu? Querida, deve ser algo sério. Vamos dar uma olhada. Vão vocês. Prefiro voltar pra casa a pé. Ah, não! Ela foi atropelada pela nossa carruagem. Nossa! Essa garota foi jogada por 10 metros. Ei, tá tudo bem? Eu tô no céu. Ela realmente tá muito machucada. Henry, olha só. Uma coroa? É a marca de nascença do Rei Luiz. Essa é aquela princesa que desapareceu. Ela tem a chave do castelo no pescoço. Vamos levá-la conosco. E aí vamos receber uma recompensa do Rei Luiz. Querida, vamos conversar com a Cassie e descobrir mais detalhes sobre o Rei Luiz. Precisamos de conexões. Mãe, pai, olha o que eu sei fazer. Então vejamos como está o seu progresso. Tá. Errei. Não se preocupe. Ah! 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 A senhora acertou a minha mão. É o meu fim. Ai, essa não. O que foi que eu fiz? Fez mal a ele. Vocês se assustaram. É zoeira. Posso ganhar um bônus por entreter a Tina. Tyler, você ficou louco, foi? Você vai ser descontado. Não chora, filhinha. Ih, cadê a Cassie? Será que aconteceu algo? Eu botei ela pra fora. Quem precisa da Cassie? Ah! Tina! O que você fez? Ela é filha do Rei Luiz. Tina! Como você é burra? A gente podia ter vivido ela e guiado o mesmo castelo. Ah! Que cidade, o Rei Luiz. Pelo menos estamos livres daquela fingida. Tina! Ela só estava perdida. Provavelmente roubaram as coisas dela. E você é uma péssima princesa. Uau! Quanta beleza! Você ficará conosco e depois virão te buscar. Aham! Aham! Não dá pra respirar? Que fedor! Filho, silêncio. Estamos convencidas. A princesa perdida do Rei Luiz. Mãe! O quê? Ela é contagiosa. Tem que levar no médico agora. Não preciso de médico nenhum. Saúde é o que não me falta. Ai! Tô me coçando toda também. Doutora! Vem cá agora! Ah! Eu tô com medo. Tá, vejamos. Ah! Que horror! Doutor, o que ela tem? Nunca vi tantos micróbios na vida. Ai! Ela precisa de desinfecção mágica agora. Isso não dói? Vai ficar tudo bem com ela? Vocês vão gostar. Só que mantenham distância. Ai! Tô um pouquinho preocupada. E... Prontinho! Hahaha! Ah! Meu Deus! Agora tá limpinha e com cara de princesa. Certamente. O Rei Luiz nos agradecerá. Peggy. Pelo seu bom trabalho. Obrigada. Se precisar, me liga. Ah! Aonde ela foi? Hein? Como você é divertida, Cassie. O que é esse pano, afinal? Que lixo de look. Devolve a minha roupa. Hahaha! Nós perdemos o castelo. Querida, eu já dei a ordem. A Cassie tá sendo buscada. Foi uma chance única de conhecer o Rei Luiz. Gostaria de beber um calmante? Eu não vou sair daqui enquanto a Cassie não vou voltar. Mãe, chega, né? Me deixa! Ai, fala sério. Você tá sofrendo por uma princesa desconhecida. Eu sou a tua filha. Vocês deviam ter me comprado uma nova carruagem Porsche. Mais uma palavra e eu vou te dizer dar. Agora cai fora. Gostaria de um chá? Cala a boca! Você tá me deixando mais irritada. E eu vou tirar mais mil moedas do teu salário. Mas que bruxa! Demorou! Vocês vão ver só! Hahaha! Oi, Rubi! Que saudade! Meus pais me expulsaram. Eles não ligam pra mim. Você é minha única amiga. Ah! Escuta, vamos lá no príncipe Zeke, bora? Acho que ele vai curtir a beça. Ai, o Zeke vai ficar deslumbrado com a minha beleza. Ai, minha guarde, príncipe. Uau, Tina. Não esperava te ver aqui. Olá, Zeke. Resolvi te fazer uma visitinha. Você tá tão linda. Obrigada. Vamos dar uma volta? Faz tempo que você não aparece. Claro, adoraria. Ah! Olha só quem apareceu. A princesa Tina. Sim, olá. Somos vizinhos, então pensei em vir aqui um pouquinho. Hum, fez bem de ter vindo, mas... Não mexa mais nas flores do meu jardim. Desculpa. Mãe, o que tá fazendo? Vai lá, vai. A gente vai passear. Hum, sente-se. Obrigada. Uau, Zeke. Tudo isso aqui é pra mim. Claro, eu dei a ordem a eles prepararem a mesa. Que fofo. Um brinde a nós com esse ótimo suco de ouro. A propósito, por que veio sem seus pais? Eles tão malucos. Mas deixa, vamos passar um tempinho juntos. Socorro. Socorro. Eu tô me afogando. Droga. Cassie, você estragou tudo. Por que você tinha que aparecer? É você? Você conhece a Cassie? Claro. Meus pais levaram ela pra casa. Ai, tira essa mão. Eu sou uma princesa. Pera, por que voltou a se vestir mal? Você tava com um vestido maneiro. Não gostei nem um pouco dele. Cassie, pode dando fora. E trocando essa roupa. Se alguém vir uma mendiga no nosso castelo, será uma vergonha. Zach, posso levar ela de volta? A minha mãe tá uma arara, mas aí ela vai sossegar. Pode levar. Obrigada mesmo. E aí, Nate? Já terminou o desenho? Ainda não. Esse retrato vai ficar formidável. Eu não posso esperar. Olá. Voltei pra vocês. Cassie, você voltou. Pensei que tivesse se perdido e a gente não poderia te devolver pro teu pai. Aham. Também fiquei morrendo de medo de ter que morar na rua. Mãe, pai, fui eu que encontrei e trouxe a Cassie. É? Finalmente eu fiz alguma coisa útil nessa casa. Ei, mãe. O que que foi? Cassie quer que a gente compre alguma coisa? Uma nova carruagem? Quero, 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 quero. Quê? Foi eu que pedi uma carruagem. Tina, não começa. Temos visita. E o que que é isso? Uma bovina. Quê? Gente, era pra você ter me desenhado. Pai, não é pra parar. Adoro quando vocês brigam. Ai, ai. O que houve, Nossa Majestade? Tyler, eu tô do jeito nesse idiota. Mãe enraquece o quarto dela. Rápido. Sua rainha. E não é uma bovina. Por que meus pais não me amam? Eu sou a única filha deles. Tina? Parece que você tá aqui pra me receber. Agora que você veio me visitar? Pois é. Eu vi que você não tava num bom momento. Então resolvi te dar esse belo buquê. Obrigada. Bora pro meu quarto. Ninguém vai perturbar a gente lá. Pode entrar e fecha a porta. Uau. O que que é isso? É o quarto mais lindo que tem. E é meu. Curtiu? Ah. O que aconteceu? Passou um furacão? Buu. Ai. O fantasma. O que foi? Sou eu? Como você se atreve? Você bateu meu quarto e fez essa bagunça. Ai. Solta. O que significa isso? Zeque. Você tá aqui? Na chocada. Tina. Você não tem vergonha? Dona Christ. A senhora não falou pra Tina que agora esse quarto é meu? O quê? Mãe. Como que a senhora pode? Tina. Tina. Você é uma louca. Cassie. Vem aqui comigo. É perigoso ficar perto da Tina. Zeque. Você viu isso? Sim. Acho que eles se importam mais com a Cassie do que com você. Agora vamos te ensinar boas maneiras. Aham. Demorou. Você vai falar pro seu pai que a rainha Christy e o rei Nate foram bonzinhos e que cuidaram direitinho de você. Claro que vou. Relaxa. Uau. E agora o Tyler vai te ensinar a nossa reverência. Uh-huh. Então, não percamos tempo. Comecemos de imediato. Cassie, repita. E um. E dois. E três. E quatro. Bravo. Bravo. Cassie, agora você. Uh-huh. 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 Não tá dando. Uh-huh. Você consegue. Eu acredito em você. Uh-huh. Droga. Como que eu faço essa coisa? Uh-huh. É assim que faz pra pegar o lixo. É claro. Sublime. Muito bem. Uh-huh. Tyler, precisamos dar um jeito no cabelo da Cassie também. A propósito, onde foi que você conseguiu esse investido? Uh-huh. Uh-huh. Foi presente. Uau. Você é tão popular que te deu até presentes? Que maravilha. Cassie, vamos completar o teu visual. Família, se apresenta e venham aqui comer. Dona Christy, eu já estou aqui. Ai, como você está linda. Será que eu posso me ver no espelho? Até agora eu não me vi. Pega. Quem é essa? Que medo. Como assim, engraçada. Olá, vizinhos. Temos um problema. Nosso filho e uma convidada sumiram. Vocês sabem de algo? Oh, o Zeke está aqui. E quem é a convidada? Vocês estão aqui. Que top. Não entendi. Por que a Cassie está aqui? Queremos levá-la de volta para casa. Que? Até parece. Nossa, que levaríamos ela de volta. Não vamos brigar. Sentemos e conversemos. Ah, vamos dançar. Cassie, desce daí agora. Não grita com a nossa convidada. Vamos levá-la para casa agora. Vai sonhando. Vai, vai logo, desce. Tina, você é a princesa mais charmosa. Obrigada. Ah, vamos nos casar logo. Eu quero ficar no trono mandando em todos. Teus pais logo vão bater as botas. Quê? Você não tem vergonha? Ah, ah. Ah, o que é isso? Tina, Zeke, estão fazendo o que aqui? Nós, nada. Esse comportamento é intolerável. Não pode beijar antes do casamento. Qual é, pai? Pronto, vocês vão se casar agora. Entendido? Que? Mas eu ainda não estou pronto. Isso não foi um pedido. Se beijou minha filha, teremos casamento. Ai, epa, epa, epa. Tyler, temos um pedido. Sei de nada. Com licença, preciso trabalhar. Gostaria de ganhar um dinheirinho? Tá bom, eu escuto. Mas só se você ganhar o duelo. Sem problema. É, eu ganhei. E agora você vai me escutar. Então, o que vocês querem? Escuta bem. Nós vamos dar cem mil moedas de ouro pra você se você pegar a cash e levar até nós. É sério? Como que vocês podem me fazer um pedido desses? Cem mil moedas? Não, no mínimo quinhentos. Você ficou louco? Tá. Eis o teu dinheiro. Sem vergonha. Obrigado. Não há de quê. Podia saber que reuniãozinha é essa? O que vocês querem com o nosso mordomo? Eles acabaram de me oferecer uma propina pra eu roubar a cash de vocês. É, mas peraí. Quê? Como ousam? Vocês vêm na nossa casa e querem roubar a nossa hóspede? Crozes, não tem nem um pouco feliz que o Zeke vai se casar com a nossa Tina. O que? Eles ficaram noivos? Sim. O filho de vocês beijou a Tina. Podem indo se preparar pro casamento. Ei, ei. Tyler, devolve a grana. Ei. Ei, e eu vou me casar? Ai, é claro, é claro. Eu já tô procurando um príncipe pra você. Eu quero um noivo pra mim. A Tina tá se casando e eu também quero. Isso é ótimo. Nós vamos achar um príncipe pra você. Quando você chegar em casa, seu pai vai ficar muito feliz que nós realizamos seus desejos. E cadê o meu noivo? Príncipe, pode entrar. Ele é muito rico. E aí? Cadê a princesa? Ai, é um príncipe mesmo? Ah, como ele é legal. Isso deve ter sido um engano. Ah, vou brincar. Vai, cavalinho. Sai de cima, sua louca. Vai. Acho que eu tô mal. Ela vomitou nele. Ah, socorro. É, fugiu. Ah, uau. Eu quero um príncipe desses que nem a Tina. Mas esse não tá disponível. Hum, mas se ele tiver um irmão gêmeo? Ah, lalai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, tá de perto do meu noivo agora. Ah, tá todo mundo louco. Tina, não é culpa minha. Pai, mãe, vocês que fizeram isso, né? Resolveram casar a Cassie com o Zeke. Não, é só brincadeira da Cassie. Aham, claro. Vai, defende ela mesmo. Chega, tô indo embora. Nossa, a filha de vocês é uma idiota. É tudo culpa dos meus pais. Não fosse pelo trono, eu já tinha fugido. Pelo menos eu tenho dinheiro. Vou comprar uns diamantes pro caçamento. Assim eu me acalmo um pouquinho. Droga, que mancada. Tá, bora seguir o nosso plano. Corre. Ah, me solta. Vai, vai. Leva ela pra vasmorra. Se alguém escutar, o plano já era. E aí, beleza? Oh, senhor Tyler, pegamos a Tina como combinado. Finalmente conseguimos. Faz tempo que eu quero me vingar dessa família. Oh, que foi que essa família fez pra você? Eles ficam diminuindo o meu salário toda hora. Oh, falando nisso, passa pra cá a nossa parte. Valeu, dispensada. Ei, eu vou agora contar pra todo mundo. Qual foi? Pronto. Vai ficar de olho na princesa. Morde a isca, Peixinho. Morde. Que é esse? Desde quando ela sabe pescar? Oh, vem comigo. Vem, Peixinho. Só mais um pouquinho. Oh. Oh. Ah. Ai, um peixe de verdade. Ah, lalá. Como ela é engraçada. Ah, lalá. Que é esse? Ah. Zack, eu perdi o peixe por culpa tua. Ah, foi mal. Não sabia que você curtia pescar. Sim, eu pesco desde a infância. Assim como eu. Não me fale que você gosta de cavalos. Gosto, mas tenho muito medo. Bora lá pro rancho. Você vai superar o teu medo. Esse é o rancho onde ficam os nossos cavalos. Uau, que da hora. Então, todas as famílias reais têm seus próprios cavalos? Aham. Bora dar uma volta. Não, não. Eu só vou fazer carinho. Relaxa. Eu tô contigo. Não tem por que ter medo. Zack, como isso é legal. Caramba. Viu? Eu falei pra não ter medo. Muito obrigada mesmo. Pensava que você fosse um príncipe comum. Mas é totalmente o contrário. E aí, bora andar pelo bosque? Claro, vamos nessa. Ah! Cassie! Ai, minha perna. Cassie, precisamos de um médico agora. Eu não vou conseguir andar. Tá doendo. Eu te ajudo. Vou te carregar. Muito obrigada mesmo. Todo mundo aqui agora. Sim, minha rainha. O que houve? A Tina sumiu. Os vizinhos disseram que ela foi rapidada. Não pode ser. Que dia maravilhoso. A Tina sumiu. Nossa. Não. Acho que não tem o jeito. Tem jeito, sim. Eu dou o ouro todo que eu tenho guardado à pessoa que consegui encontrar minha filha. O ouro todo? Oh, acho que eu sei onde ela tá. Eu vi pra onde os bandidos correram. Por que eu falei antes? Vamos agora pra carruagem. Vamos salvar a Tina. Ah, então eu vou receber a grana? Eu falei. E pra carruagem. Ah! Me soltem. Eu sou uma princesa. Vou mandar decapitar vocês pra me sequestrarem. Que prisioneira nervosinha. Vocês querem ouro? Ou o meu castelo? Eu quero cortar o teu cabelo e fazer uma peruca. Não, por favor. Você vai ficar carequinha. Tomara que o pingente ajude. Onde eu tô? O que tá vendo? Hora de partir. Ainda bem que a vovó me deu esse pingente. Abram agora essa cela. Por que ninguém me acha? Cadê os meus pais? Filhinha, achamos você. Pensamos que te raptaram. Eu fui raptada mesmo. Me trancaram numa masmorra. Mas que horror. Você deve ter ficado apavorada. Tá, chega. O casamento já vai começar. Bora pra casa. Finalmente vou pra longe de vocês. Ah, imagino que haverá uma recompensa por eu ter achado a Tina. Aham, vai nessa. Nós que achamos ela. Ah, é? Então eu vou até o fim desse plano. Filhinha, você ainda tá chateada? Mãe, me deixa. Olá, futuros parentes. Comemoremos o casamento? Claro, quando estivermos comemorando nosso novo castelo graças a Cassie. Que tal compartilhar o castelo conosco? Até porque somos família. Senta e espera. Nós achamos a Cassie primeiro e o castelo é só nosso. Ainda bem que tô caindo fora pra ficar com meu noivo. Aliás, cadê o Zeque? Alguém viu ele? Oi, quem é que tá lá? Ah! O meu Zeque tá beijando aquela Cassie! Zeque! Você não tem vergonha? Você tinha que casar com a Tina! Mãe, pai, senhor Nate, dona Christy, você também, Tina. Ah, mas eu percebi que o que eu gosto é da Cassie. Por quê? Por que ela? Ela é simples, divertida, temos muito em comum. É a vontade do coração. Peraí, então a Cassie agora é a nossa nora e vai viver conosco? E como eu fico? Tina, cai fora, vai, ninguém te quer. Mas a Cassie será bem-vinda com seu castelo. Isso não é justo! Não queremos saber de nada. A Cassie tá com o nosso Zeque e o castelo é nosso. Oh, gente! A embaixadora do Rei Luiz acaba de chegar pela princesa. Mas já? Precisamos recebê-la em casa. Aham! E nós vamos visitar vocês também! Não, lá vocês não pisam. Chegou o grande momento! E aí? Chegamos a tempo? Vocês foram proibidos de virem. E eu proíbo você de abrir de novo a tua boca real. Ai, se comportem! A embaixadora já tá chegando. Saudações, sou a embaixadora. Epa, estávamos ansiosos. Eu fui informada que vocês têm uma princesa, a filha do Rei Luiz, que havia sumido. Sim, sim. Olha ela. Fomos nós que a encontramos. O castelo é nosso. Por favor! Ah, até parece. Aqui é seu grande amor do nosso príncipe. Não é, Zeque? É. E eu tô pronto para ir ao Rei Luiz e pedir a mão da filha dele. E quem é essa? A princesa desaparecida. Oh, ele é uma forçante. Essa aqui é a princesa. Oh! Ei! Ela enganou todo mundo, hein? Bem que eu avisei vocês. Eu sabia que era uma mentira. Cassie, explica. Por que você fingiu que era a princesa? Bom, tava tudo tão da hora aqui. Vocês me fizeram perder tempo. Pronto, ninguém vai ganhar castelo. Pai, né? Tira ela daqui agora! Fica longe dela. Eu amo a Cassie e vou ficar com ela. Zeque, mas ela nem é princesa. Se você fizer isso, eu e teu pai te tiramos tudo. Não tô nem aí. Ah, é? Você não é mais príncipe. Zeque, mas por quê? Deixa eu ir embora. Eu já corti muito junto com vocês. Não, vamos embora juntos. Feio! Zeque, desculpa por ter enganado a tua família. Não esquenta a cabeça. Eu entendo. Você não é mais príncipe. É tudo culpa minha. Eu tô feliz de ter ido embora. Tava cansado de viver aquela vida. Então, vamos viver aqui na minha casa. Pra que serve essa chave? Pensamos que fosse de um castelo. Eu tenho desde a infância, mas eu não sei se ela abre. Cassie, segura. Me dá a chave. Cassie, tá vendo isso? Ah, então eu tinha esse ouro o tempo todo. E fui saber só agora. Agora a gente vai ter uma vida maneira. Parada! Você não pode entrar. Eu quero entrar no meu quarto. Nós pensamos muito e decidimos. Você vai pra sua avó. Mas por quê? Porque você não passa do inútil. Você não conseguiu nem se casar com o Zeque. Chega! Eu não quero ser princesa. Prefiro ir pra rua que nem o Zeque. Dessa vez você não vai escapar. Galera! Tivemos uma mudança drástica de... Locação. Primeiro de locação. E... Esqueci. Equipamento. Lembrei. Estamos muito entusiasmados. Por quê? Muito. Legal, sim. Legal. Legal demais. Uau! Parece que eu descansei enquanto gravava aquelas cenas. É. Tem um aroma que me fez querer ir pro interior, pra casa da vovó ou algo assim. O campo no geral. Sim, o campo. É, tudo tão vasto. Tá, agora vamos contar como conhecemos os cavalos e fizemos pra montar e andar. Vai, primeiro Zeque. Tá, beleza. Primeiro eles deixaram dois cavalos pra gente se acostumar um pouco, enquanto eles preparavam aqueles que a gente ia montar. Ahn, os nossos se chamavam Trovão e Trovoada. Sim. E a Trovoada é filho do Trovão. E... O meu era um pouco diferente. Não, o teu cavalo foi o mesmo que eu montei. Sim. Ou seja, nós compartilhamos o mesmo cavalo. Sim. Ahn, o meu cavalo ficou muito assustado com o vestido da Cassie. O vestido deixou ele agitado e assustado. Então ele começou a andar um pouco mais rápido e eu fui ficando com um pouco de medo. Quando eu fui montar foi bem fácil, bem tranquilo, mais até do que eu achava que seria. Quando eu andei eu achei muito legal. E é tão incrível que dá pra controlar ele com umas cordinhas. É muito legal. Eu gostei demais. Ahn, montei a roça. Ah, tá então. Eu também montei sem problemas, mas não conseguia colocar o pé dentro da... Agora não tô lembrando o nome certo daquela parte da cela. Estribo. Isso, estribo. Não conseguia encaixar o pé. Agora estamos voltando pro nosso palácio. Sim, gravando o vlog pra vocês de maneira improvisada. É... Essa estrada é bem misteriosa. Tem vários feiticeiros andando por aqui. Mas a gente vai tentar passar longe deles pra eles não enfeitiçarem a gente. Inclusive nós também somos feiticeiros. É? E vocês sabem que... Se vocês não deixarem o like a gente pode enfeitiçar vocês. Não, deixando o like ou não deixando, eu não sou o malvado que nem a tira. Não, mas vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal. Porque a gente se esforça tanto, olha onde a gente tá. Ah, é verdade, é verdade. Não, mas o feitiço é que vai cair um monte de doces do teto. Nossa, que feitiço terrível. Eu não vou dar um like de propósito só pra ganhar isso. Mas aí meu feitiço não vale pra você. Ó, aí não é justo, poxa. Caros inscritos, agora eu resolvi que a gente vai jogar esse feitiço aqui. Bastidores! Escreveram isso aqui pra gente. Olha aqui o roteiro, o que você acha? Pra que essa chave? A gente achava que era do um. Pronto, vocês vão se casar agora, entendido? Entendido. Tem entendido? Entendido. Vai pros bastidores. Vai, mamãe, prepara. Peraí, peraí. Adoro. Vamos nós que a encontramos. O castelo é nosso, por favor. Até parece. Aquece, na verdade. A filha do rei Luiz. Não riu do pai dela. Eu vou falar. É como eu quero dizer algo, mas você é o que eu vejo. Você é o que eu vejo. Você tem dã dãmite. O o que é o que era o fim da minha vida. Eu bet você está keto. Pode ter por free? Eu sou uma explosão. O que é o quanto é o fim da minha vida. Você não pode não riu. É o que é o meu que é o que é. Você não pode.